Hoje o sol nasceu Hoje o sol nasceu Hoje o sol nasceu Hoje o sol nasceu mais cedo Acho que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro tão só Logo em seguida o tempo se fechou Com chuva de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor Estou como a lua querendo mais um beijo Me sinto como um sol escondido em segredos As noites são frias Não me acostumei longe de você Você me faz tão bem DJ Marcos Retornando só as melhores Pra você cansar Hoje o sol nasceu mais cedo Acho que a lua o deixou Ficou escondido o dia inteiro tão só Logo em seguida o tempo se fechou Logo em seguida o tempo se fechou Com chuva de dor A lua nem brilhou essa noite Parece até que ela perdeu sua cor Tô na varanda, tô com saudade, eu penso em você Queria tanto te abraçar e afogar toda essa dor Estou como a lua querendo mais um beijo Me sinto como um sol escondido em segredos As noites são frias Não me acostumei longe de você Você me faz tão bem Ei, 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 ei Chora não vai trazer você Grita, liga, o que fazer? É o fim, não dá mais onde o nosso amor se escondeu Aqui estou pensando em ti No quarto sinto tanto frio Eu me apaixonei, será que vou te esquecer? Eu vou Vou insistir Não posso viver assim Toda noite eu choro em minha cama Também faz muito frio No ataque só quero dizer Tudo que eu sinto por você O DJ abre o sangue do sangue do Duarte E o DJ Itapó Esse som bate forte em mim Junto com o Salomão na direção E a equipe para o vermelho Vou amar você Ela está de volta mais uma vez Música 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 Quero ganhar o teu amor Mas meu passado pode me condenar Vou falar do que passou Só pra eu lhe pedir uma chance, baby Vou provar, mudei por causa de você Ao verdadeiro amor, vou me entregar No passado eu fiz mulheres chorarem de amor Não levei a sério que na verdade, meu amor Você mudou tudo, até meus defeitos, eu juro Eu juro que mudei, eu mudei, eu mudei 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 Manda aí me siga, sucesso! Ela já sabe o teu amor E foi preciso eu ensinar Mas ela só sabe dizer E me ama e adora Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Eu me apaixonei outra vez Mas ela é uma menina só Uma menina de um pouco mais De dezesseis Onde sou o resultado? Do seu desprezo, do seu descaso Isso faz me sentir como um beija-flor Procurando flores Será que errei ter te amado E ter me entregado Te amei, mas você não levou a sério Não sou um super-herói Tenho sentimentos Nenhum peito certo Que nunca chorou por amor Não, não, não veja em mim Tenho super-homem A prova de tudo Se é assim Você é pra mim A criptonita Me toca e fico fraco Eu não consigo mais viver sem o teu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Se liga Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você O que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Vou te amar curtindo o som Já deu pra se ligar Certo Um, dois, três, hit, hit Você me conquistou, confesso E a chama desse amor me enquece Tomou conta do meu ser De noite eu penso em você Fico esperando a hora De te encontrar com a gente em cima Só te peço, não demora não Essa saudade tá doendo em meu coração Que te ama Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E o que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Eu não consigo mais viver sem o seu amor Eu procuro um motivo para te encontrar E te dizer que eu te amo Amor Todo mundo sabe que eu sou louco por você E o que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder Te amo Te quero demais Na paz Na paz E o que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder E o que eu sinto é tão forte e não dá pra esconder